Vendido no índice, comprado no dólar. Vendido no índice, comprado no dólar, bora pra cima, vamos ver se vai mais. Vamos ver se vai mais. É stop curto, alvo longo, todo dia tem, vem pro game, vem pro time gain. 320 pontos no índice. Dólar já passando 16 pontos. Já passando 16 pontos, dólar pra scalper. Vendido no índice, comprado no dólar, bora pra cima, stop curto, alvo longo. XP, compra 16 mil contratos do índice. Índice alvo no 600, e o P600 vem pro 500, 20 mil contratos. 20 mil contratos de venda no índice. Vamos ver se eles vão zerar o dólar e jogar o dólar lá pro 19. Comprado no dólar, vendido no índice, 9 e 2 da manhã, já estamos com beta batida. Comprado no dólar, vendido no índice, aqui na stop curto, alvo longo. Já é hora de desligar o computador e ir pra rua. Comprado no dólar, vendido no índice. Dólar já pagou de novo, dólar já pagou de novo, vai salvando o que der. Índice, se perdeu o ajuste e acabou. Se perdeu o ajuste e acabou, vendido no índice, comprado no dólar. Fica ligado que pode ser a volta aí. Fica ligado, pode ser a volta aí. Pode bater e pode voltar, pode voltar lá pro 778. Ideal, BS, Bradesco, Gold, uma Morgan, Guide. Vendido no índice contra XP, a rainha do baile. Vendido aço no índice. Olha na planilha quântica. Você precisa vir pro grupo VIP e pegar a planilha quântica. Estrangeiros vendidos no índice. Saldo de agressão. Vendido no dólar também. Vamos ver se eles levantam esse dólar. O dólar index tá positivo. O dólar index tá positivo. Vendido no índice e comprado no dólar. Aqui na Stop Curto, o Alvo Longo vem pro time e todo dia tem. Tchau. Tchau.